Muita gente acha que a vaca precisa estar amamentando o bezerro ou estar grávida para dar leite. Mas isso não passa de um mito. Nós sabemos que o leite que chega nas nossas casas foi ordenhado antes de passar por um processo de industrialização. Mas muita gente não sabe ao certo como a vaca produz esse leite, que é de uma forma bem diferente dos humanos. Para começar, existem raças específicas de vacas leiteiras, como a jersey, holandesa e pardo suíça. Elas conseguem produzir leite por mais de dois anos depois do nascimento do bezerro. Mas isso também depende um pouco da genética do animal. Primeiro, a vaca realmente precisa engravidar e ter o bezerro. Depois que ele nasce, ela começa a produzir leite e amamenta o filhote em média durante dois meses. Acontece que mesmo depois desse período, ela pode continuar a dar leite. O movimento da ordenha estimula a produção da vaca. Quando a mama é pressionada, ela envia uma mensagem para o cérebro, estimulando a hipófise, que libera um hormônio chamado ocitocina. Essa substância volta para a mama e contrai as fibras musculares para continuar produzindo leite. E esse processo continua por um bom tempo, dependendo da vaca. Ela não precisa engravidar várias vezes. Só está bem alimentada e saudável. Para fazer a vaca parar de produzir leite, é só parar de adenhar ela com frequência. Mesmo assim, é bom lembrar que as vacas leiteiras, de fato, passam muito tempo de suas vidas grávidas. Mas isso não é necessariamente por causa do leite. Para o produtor, é interessante aumentar o rebanho. Nas fazendas, elas são inseminadas mais ou menos 60 dias depois de dar à luz um bezerro. Aí elas ficam grávidas por nove meses e o ciclo recomeça. Nesse esquema, a vaca tem um filhote por ano. Ela passa dez meses dando leite e usa os outros dois meses para descansar. Não se esqueça de se inscrever no canal da Super e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima!